Bom, e a nossa saga dos signos continua. A repórter Priscila Andrade traz aí pra gente as características marcantes de cada um. E hoje é dia de conhecer os virginianos, que são perfeccionistas ao extremo. Tem mania de limpeza e levam tudinho sempre ao pé da letra. Se identificou? Calma, que tem muito mais. Tá na hora do Putz Grila Priscila. Ei, Gustavo, tá certo aí? O áudio tá bem? Ó, essa imagem tá um pouco torta. Coloca 3 centímetros pra esquerda. Tá balançando ainda. Não, eu só quero... Eu só falo se for pra ser perfeito. Se não for pra ser perfeito, eu não vou falar não. E vamos gravar. Seja bem-vinda a mais um episódio desse Putz Grila, que fala justamente sobre os signos. E a gente não pode... Peraí, gente. Como é que vocês deixaram assim? Esse meu chanel aqui tá torto. Tem 3 centímetros pra cima e outro 3 centímetros pra baixo, gente. Como é que tá? Tá torto isso aí. Ajeita de novo. Olha, estamos entrando na regência do signo de virgem. Hum, polêmico esse negócio, hein? Porque assim, eu acho esse signo maravilhoso. Mas na verdade, ele sofre, tá? Tá entendendo? Ele sofre. Por quê? Porque ele tá sempre correndo o quê? Ah, eu quero chegar na perfeição. Cadê a perfeição? Passou? Ele quer chegar na perfeição. Corre, Paulette! Corre! Ele é um signo bacana, mas precisa de terapia. Doido, doido. Você é louco, cachoeira? O que ninguém sabe é que esse signo detém uma agula do tamanho do mundo. Adora ver. Assiste esse vídeo. Perceba que no canto da tela há um chocolate perdido em cima do computador. O que o virginiano faz? Sedento pelo chocolate? Ele não pergunta, ele não vai. Ele já vai com a mãozinha certa ali em cima do computador. Mas esse signo é um signo ingênuo. Porque ele é do bem. Ele acredita. E ele não acreditava que o chocolate estivesse vazio. Ele pegou o chocolate e percebeu que era só ar dentro do chocolate. Mas ele não perde o rebolado. Ele age como se nada tivesse acontecido e segue o baile. E isso aconteceu de verdade. E por falar em gula, eles gostam de comer. Só que gostam mais ainda de botar a mão na massa. Literalmente. Eles se gabam por fazer com facilidade qualquer receita. Eu te apresento o virginiano com ascendência em virgem e com passagem comprada para a virgem na próxima encarnação. O homem que chega na estica. Quem é desse signo gosta de andar no social. Verdade. E vive observando. Observa tudo e todos. Até para começar essa entrevista foi um sufoco. Porque eles querem que tudo saia perfeito. Eu tenho que ficar sempre na mesma posição? Posso sair? Deixa eu ver se não tem nenhum quadro torto aqui. Tanta preocupação em sair tudo nos mínimos conformes está nos genes. Tanto que ele surpreende esta repórter com a poderosa voz. Ah, e agora vamos botar aqui as características de vocês, virginianos. Vocês vão do dia 24 de agosto até 23 de setembro. Crítico, perfeccionista, justo, observador, chato. Não. Não, tem nada. Analítico demais. E super honesto. Às vezes você faz alguma coisa que eu mesmo depois me falo, pô, você não devia ter feito isso aí. Eles são muito organizados. E além dele, ele tem uma autocrítica muito grande. E como ele tem essa autocrítica muito grande, ele acha que ele pode cobrar do outro na mesma régua. Ele acha que as pessoas vão ser tão organizado quanto ele, tão metódico. E não é, né? Cada um tem uma personalidade. E essa grande pegada do virginiano, para que ele não fique acorrentado nesses conceitos de crítica, de organização, porque eles são muito observadores, fazem questão de mínimos detalhes. Mas, ó, eles sofrem por antecipação. Por isso que eles adoram escrever. Pode ver, qualquer virginiano vai ter uma agendinha, vai ter aquela agendinha no celular, vai ter um papel velho que esconde debaixo, vai ter algum registro ali para eles colocarem lá o que ia acontecer no dia. Ai, querido, diário. Mais ou menos isso. No caso da Isabela, esta virginiana que está começando essa jornada, vai dar um trabalho para a vida, viu? Porque quando a vida tentar pegar ela no pulo, ela já vem com um caderno de anotações todo separado por assunto e por cor. É ou não é, Isabela? Ah, eu tento, né? Você tenta? Isso é uma tentativa? Agora, não é só isso, né, que você tem para me mostrar. Não. Bom, aqui também tem os meus mapas mentais. O que? Desculpa, amiga, eu não entendi. Mapa mental? Mapa mental. O que é mapa mental? É um jeito que eu faço para aprender melhor, pegar melhor o conteúdo, fazendo resumos com detalhes mais específicos e coisas mais importantes sobre determinado conteúdo. E aí... Espera aí, deixa eu entender uma coisa. Não basta você escrever o conteúdo no caderno, você ainda faz um resumo do conteúdo que já está no caderno? Você não está entendendo. Ela nasceu sabendo usar a organização espacial com ênfase em mapas. Me deu vontade de me rasgar no meio de tanto orgulho. E no amor? Eu não quero falar sobre essa sombra. Não, não quero. Eu não vou falar. Pode cancelar isso aí. Não interessa. Não é deles expressar muito sentimento, porque eles são muito terra, é muito pé no chão. Então, não tem essa coisa da mimimi, aquela coisa de ficar abraçando, não tem muito. Porque para eles, assim, se eu gosto, eu estou namorando, está tudo certo. O que é que eu tenho que ficar? Tenho que ficar demonstrando? Não, não tenho que ficar muito demonstrando. Eu gosto, está aqui, está casado. Está tudo certo. E como é que faz para um virginiano ir melhorando, pensando na evolução? A resposta, meu povo de virgem, é descansar um pouco a mente, hiperativa. É meditar. Meditar é zerar a mente. Para pensar na evolução, vai treinando e expressar mais os seus sentimentos, sabe? Ai, eu te amo. Vai treinando. Às vezes a gente fala, ai, eu te amo. Eu gosto de você. Oi, eu estou aqui. Oi, está tudo bem? Vai treinando. Tenha mais compreensão e flexibilidade com os limites dos outros e do seu mesmo. Calma, virginiano. O caminho da vida é um só. Todo mundo vai passar por esse caminho. Não precisa correr tanto, não. Tá? Que dica. Virgem.